Guarda mesmo Sheldon, já que a gente tá voltando de vez agora Vamos descer pra pista, se ver se a inovinha se garante mesmo Vem novinha me inter, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter Se se garante eu quero ver, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter É Sheldon e Bobo, queres ver? Quando eu cheguei no Black Punk você ficou me olhando De canto com suas amigas ao mesmo tempo provocando A ideia é uma só, mas eu vou falar primeiro, vou ficar te esperando, uriçado no banheiro Mas tem que se garantir porque meu tempo vale ouro Fica de corte, pisa um pouquinho, projetar o teu cachorro Vem novinha me inter, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter Se se garante eu quero ver, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Seixar o de Bobo pra você, aqui já tá embaçado que geral já tá sacando É melhor ir lá pro Eros que o bicho tá pegando Pintina, hidromassagem, polo e dentes, salmacega Tudo que você precisa pra curtir a noite inteira Vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Se se garante eu quero ver, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Olhando de canto com suas amigas ao mesmo tempo provocando A ideia é uma só, mas eu vou falar primeiro, vou ficar te esperando, uriçado no banheiro Mas tem que se garantir porque meu tempo vale ouro Fica de corte, pisa um pouquinho, projetar o teu cachorro Vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Se se garante eu quero ver, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Deixa eu de bobo pra você, aqui já tá embaçado que geral já tá sacando É melhor ir lá pro Eros que o bicho tá sacando Pintina, hidromassagem, polo e dentes, salmacega Tudo que você precisa pra curtir a noite inteira Vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Se se garante eu quero ver, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter, me inter Deixa eu de bobo pra você TV Trapuá, marcando presença aqui no maior indoor da Mata Norte Com o Sheldon e Boco e um novo DJ, é isso aí Qual a novidade depois de São Paulo? A novidade é esse show novo aí pra galera de Carpina se ligar E logo logo tá sendo música nova, gravação DVD oficial E TV Trapuá na cobertura, tá convidado, meu DVD, quero ver você lá Você é o cara, e você também tá agitando, além de esporte, clube do Recife, que a gente se encontrou lá Fomos frustrados, mas tudo bem, Carpina tá sempre recebendo vocês de braços abertos E muita gente, né velho? É, queria agradecer a TV Trapuá, tá sempre com a gente, tá acompanhando a gente Pra galera de Carpina também, que abraça a gente, sempre que a gente vem aqui E tudo nosso, e o DJ, o dia novo, o dia da gente, dando rei, dando ramos, é tudo nosso, né velho? DJ, e aí, qual é? Mudou, mudou pra melhor? Claro Com certeza, mudei pra somar e fazer história agora com o Sheldon e Boco Mas sim, tá começando Olha, pra vocês aqui, o crachá Vamos convidar Boco e o Sheldon pra fazer um programa pra gente sobre o Brega em Recife Então, isso é exatamente a credencial pra gente começar Vamos marcar um programa pra você apresentar Porque é o seguinte, irmão, vocês são líderes de acesso no YouTube, sabia? Não precisa marcar nada, vocês mandam Vocês mandam na gente, TV Trapuá Tá com toda a liberdade do mundo, com o Sheldon, Boco, DJ Nando Tamo junto, só é marcar, confirmado E é nóis, tira onda, TV Trapuá E tem mais um detalhe, galera Gravamos o videoclipe dos caras, exclusivo na TV Trapuá.tv Mostrando tudo pra você, valeu! Vem novinha me inter, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter Se se garante, eu quero ver Vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter É Sheldon e Boco, queres ver? Quando eu cheguei no Brega Punk, você ficou me olhando De canto, com suas amigas, ao mesmo tempo provocando A ideia é uma só, mas eu vou falar primeiro Vou ficar te esperando, uriçado no banheiro Mas tem que se garantir, porque meu tempo vale ouro Fica de costa, empira um pouquinho, projetar o teu cachorro Vem novinha me inter, vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter Se se garante, eu quero ver Vem novinha me inter, vem novinha me inter, me inter, me inter Deixar o de Boco pra você Aqui já tá embaçado, que geral já tá sacando É melhor ir lá pro Eros que o bicho tá pegando Piscina, hidromassagem, polo indenso, salmacega Tudo que você precisa pra curtir a noite inteira